28 de Agosto, neste local de terra mais arnosa, já se começa a ver plantas a morrer por falta de água, stress associado à falta de água. Nós tiramos uma parte significativa da água junto ao rodado para não haver atascamentos e o que se nota nestas zonas mais arnosas é que elas têm algum stress provocado por falta de água e o ciclo acaba mais cedo, produzindo bastante menos nestas zonas. Isto é uma conjugação de eliminar riscos de atascamentos, mas tem este custo que é difícil de controlar, pois são terras muito frágeis, muito fracas, que não têm capacidade de retenção de água e têm uma parte que não é suficiente agora no fim do ciclo e o que acontece é que acaba antes do ciclo. Entramos que é mais para dentro e nota-se já a vigor outra vez nesta zona que já tem a água normal. É um custo associado à diminuição do risco de atascamentos em pivôs muito grandes. Deve ser balanceado com a falta de rendimento naquelas zonas, mas com a eliminação de alguns riscos de atascamento que são muito perigosos em pivôs deste tamanho. Portanto, tem que se considerar que há uma perca de rendimento, que é associada a um risco. De qualquer forma, o ciclo está no seu final e, portanto, o que se vai perder é o peso de mil grãos destas zonas que são mais frágeis. Neste caso, o milho está praticamente a acabar o ciclo. Notam-se bastante as diferenças entre terras mais fortes e mais fracas no mesmo pivô. Portanto, o ciclo pode ter um adiantamento de alguns dias nestes casos, ou por morte antecipada, ou porque o desenvolvimento do ciclo foi maior na fase inicial, que muitas vezes está muito frio nas terras fortes e nestas terras arnosas também se desenvolve mais depressa o ciclo. Então, vamos lá.